Eu estava me lembrando desde logo, e em nenhum momento Jor Disco e as suas infernidades foi o diabo que veio em mim, ele não deu esse gosto. Dizia o pastor Candice, disse a nossa memória, que teve que ser tudo o que ele faz, foi o diabo está fazendo isso, é fazer cócega nas artesílias do diabo e ele sorriu. Dê glória a Jesus, amém? Você pode glorificar o Senhor? É o diabo, 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 é o diabo que faz, o diabo que faz. Irmão, vamos dar glória, vamos dar muita honra aí, não. Aleluia, dê glória a Jesus. A irmã disse, não foi o diabo, não foi o diabo. Você glorifica Jesus? Está certo, irmão? Já não tem que descer com o corpo da gente, não. Viu? Vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus. Você pode orar ao Senhor? Quem está feliz? Amante assim, irmão. Lá atrás, vocês estão lá atrás. Dê uma pra frente, por favor. Lá, lá em pé, lá atrás. Tem lugar aqui, irmão. Está sobrando lugar hoje pela manhã. Vem, pelo amor de Deus, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos convidar o pastor genitalmente para orar com o seu companheiro. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estarar a luz, por favor. Estemos essas mãos para ele, soberano e eterno, Pai. Assim como o Senhor tem sempre usado o Teu vinho na revelação da Tua Palavra, Senhor. Toma ele mais uma vez nesta manhã. Teve os nossos corações para ouvir a Tua Palavra e guardar a Tua Palavra, Senhor. Abençoa-o e nos dê um entendimento de tudo quanto for para tudo. Usa-o poderosamente em nome de Jesus. A igreja diz... Amém! Graças a Deus, quanto o Senhor, meus irmãos... Amém! Vamos aproveitar os irmãos em pé. Vamos ler a Bíblia mais uma vez. Livro do Profeta Apacuque. Encontre aí na sua Bíblia. O Livro do Profeta Apacuque. Capítulo de número 2. Vamos ler um versículo do capítulo de número 2. O Livro do Profeta Apacuque. Enquanto você está localizando, eu quero já... Deixar os meus agradecimentos a Deus em primeiro lugar ao pastor Cícero Otávio Marinho. Pastor desta igreja abençoadíssima. Pela confiabilidade do nosso nome, estamos aqui mais uma vez, mais um ano, para ser o ministro que encarregado de trazer a palavra do Senhor. Que Deus continue ampliando os tempos de todos aqui. Louva a Deus pela coordenação deste grupo abençoado, de senhoras, a pessoa da irmã Josi, que foi um canal de Deus também na minha vida. Deus continue abençoado a todos. Eu quero, neste momento, louvar a Deus pela vida dos obreiros, a nossa reta guarda, os nossos companheiros estão aqui. Pastor Genival Bento, eu chamo Pastor Genival Bento e vou compreensão. Deus, Jesus, Jesus, Nazareque. Amém. Aleluia. Eu quero também abraçar meus irmãos ali de modelas, onde nós temos o costume de pregar. Deus abençoe vocês que estão aqui esta manhã. Deus tem uma palavra para nós também. Amém, irmãos? Quem já localizou o livro do Profeta Apacuque, diga amém. Amém. Capítulo 2, verso 4, irmã Léo, irmã Léo é uma peça de Deus. Eu acho bom quando estou sentado em volta da mesa na casa da irmã Léo. Oh, glória, Jesus. Deus te abençoe, irmã Léo. Deus te abençoe. Capítulo 2, verso 4, que está escrito assim. Eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé. O justo pela sua fé. Capítulo 3, está aí bem pertinho. Está escrito assim. Oração do Profeta Apacuque, sob a forma de canto. Verso 2. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notificar. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora o verso 16, do mesmo capítulo 3. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeu os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci-lhe dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando eu vier contra o povo que nos destruirá. Verso 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei do Senhor, e exultarei do Deus, da minha salvação. Só os crentes pentecostais dizem amém para Jesus. Amém. Diga mais uma vez amém. Amém. Maravilha. Diga para o seu irmão, alegre-se do Senhor. Diga. Em qualquer circunstância, alegre-se do Senhor e você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Os amados e meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estão aqui, e que vieram nesta manhã debaixo desse sol causticante, estão sob esse calor insuportável. E eu olho daqui e vejo as irmãs ali se abandonando, procurando um pouco de lenitivo para o seu corpo. Eu sei que o calor é muito forte aqui, mas eu quero dizer uma coisa, vocês estão de parabéns. Bendito seja o nome do Senhor por vocês. Vocês foram corajosos, deixaram o aconchego do vosso lado, para estar aqui na presença de Deus, oferecendo um culto ao Senhor. Vocês não vieram aqui por causa do pastor Cícero, por causa do pastor Arondo, nem por causa do pastor Jerival. Vocês vieram porque amam, na verdade, o Senhor Jeová. E o Senhor Deus, como é um Deus muito grato, com certeza, recompensará desta manhã a cada um de vocês que vieram aqui. Que o Espírito de Deus continue vos ajudando. Agora gostaria que você prestasse atenção na palavra da parte do Senhor. Nesses versos que nós acabamos de ler, no capítulo 2, no capítulo 3, do livro do profeta Abacuque, nesses versos nada mais é que é um apelo do profeta. O apelo de alguém que sente na alma o desejo profundo e o anelo, um movimento diferente, por um avivamento, por um despertar de Deus na vida do seu povo. Na verdade, ele está sofrendo com o seu povo, mais precisamente o reino de Judá. Um declínio espiritual muito forte. Uma grande crise espiritual que se instala na tribo de Judá, ou no reino de Judá. As pessoas desviaram-se da presença e do propósito de Deus. Logo após, uma reforma feita pelo rei Josias, que assumiu o trono de Israel. E quando assume o trono de Israel, ele vê a casa do Senhor toda bagunçada, as coisas foram no lugar. E ele percebe que Deus não atua, Deus não opera num lugar desorganizado. Em todos os dias, quando assumiu o trono, ele tinha apenas oito anos de idade. E diz a Bíblia que com mais oito anos que ele governava, ele sente o impacto do Espírito de Deus de reclamar o Senhor. Ele se quebranta, ele se humilha, ele se quebra, ele se volta para Deus. E ele começa a buscar a Deus, começa a orar o Senhor. Mas já disse que seus pais não deram um bom exemplo, porque desviaram-se da vontade do Senhor. E praticaram coisas que provocaram a ira de Deus. Estragou Israel. A mão de Deus estava estendida contra Israel. Escuta, meus amados irmãos. A espiritualidade era no nível zero em Israel, na época do pai do rei Josias. Mas Josias assumiu o trono. A casa estava bagunçada. O povo de Israel, eles aderiam a adoração a outros deuses. Adoravam o excesso do céu. Eles tinham na consciência a mesma filosofia. Os moradores da Mesopotâmia. E diziam que o sol, a boca e as estrelas. Era uma manifestação dos deuses. Que também tinham a capacidade e o poder de influenciar os homens. E de ar na terra. Então, os hebreus infelizmente desviaram a adoração devida. Que deveria ser a Deus. E desviaram para esse tipo de deuses. Eles construíram a ontar para a adoração a esses deuses. E provocaram a ilha do Senhor. Quando o rei Josias assumiu o trono. Ele viu a casa bagunçada. O templo do Senhor estava desprezado. O remoto das paredes estava caindo. O descaso pelas coisas de Deus era muito forte. O desprezo pela palavra do Senhor era muito forte. Ninguém mais queria ouvir a palavra de Deus. Eles haviam esquecido da palavra do Senhor. Quem predominava exatamente eram os deuses adorados pelos canadinhos daquela época. Mas o rei Josias quando assurbe o trono. E ele vai buscar o Senhor. Ele recebe o impacto de Deus no fundo da sua alma. O Espírito de Deus começa a trabalhar de uma forma linda. Causando transformação e mudança no coração de Josias. Josias que é o impacto e recebe a revelação de Deus. E mandaram fazer um reparo na casa do Senhor. Ele começa a entender que não. Nosso Deus não merece isso. Ele está profanando o nosso Deus. Ele dá ordem aos seus liderados para fazer um reparo na casa do Senhor. Para juntar todo o dinheiro nos impostos. E reformar a casa de Deus. Enquanto eles estão trabalhando na reforma. Eles encontram algo lindo. Lembrando que seja o nome do Senhor. Que a vida se perdida na casa do Senhor. Eles encontram a lei de Deus. O livro de Deus com certeza. E as instruções escritas por Josias. Que se o povo se guias por ela. Teria sucesso e teria vitória. Era um povo que gostava de prosperidade. De felicidade e de fertilidade. Na verdade o anseio de prosperidade era muito grande. Merito seja o nome do Senhor. Mas viciaram-se da rota e do princípio primordial. Que era de louvar e de honrar o Senhor. Que se fizesse isso a prosperidade era notória. Mas a vida diz que eles acham o livro da lei. E alguém que acha o livro da lei. O primeiro do Senhor entrega ao sacerdote guia. Ele pega esse livro da lei. Entrega Zafan o estivão do rei. E ele pega o livro e começa a ler. Ele descobre que o que estava escrito na lei. Era exatamente as recomendações do Senhor. Que ele deu a Moisés. Para dar o povo. Para que o povo se guiasse por ela. Ele mostra esse livro ao rei. Quando o rei vê o livro. O rei entra em choque. O rei se unia e se quebra. O rei raspa a cabeça. O rei se veste de saco. Joga cinza na cabeça. Ele se unia perante o Senhor. E ele assenta no coração. Fazer uma grande reforma. Remover todo o lixo da casa do Senhor. Ele entendeu que o povo precisava de uma grande renovação. E do grande avivamento naquela época. Ele entendeu que se continuasse naquele espaço tortuoso. Eles iriam para o fundo do poço. E nunca mais seria alguém. Ele percebeu que eles estavam prestes a ser destruídos. Então ele dá morte a uma limpeza geral. E ele começa a limpar a dele no salto. A destruir altares de Maal e de Acerá. Altares para os deuses desconhecidos. E que seja o nome do Senhor. Ele começa a destruir sacerdotes. Que vão ter em si uns sacrifícios. Aos deuses estranham. Ele muda toda a estrutura. Muda a casa do Senhor. E Deus começa a gostar da postura. E da atitude de Josias. Um grande avivamento se levanta daquela época. O nome do Senhor é glorificado. A palavra que permanece e prevalece naquela época. É de novo a palavra de Deus. O impacto espiritual foi tão forte que tomou. Todo o país de Israel. E que seja o nome do Senhor. O nome do Senhor foi glorificado outra vez. Porque foi removido todo o lixo. O diabo e o Senhor a viola no saco. E bateu em recriada. Pois a fusa no chão e deu uma chalé. Porque o povo de Deus é liderado pelo povo de Deus. Quando o povo de Deus se volta para Deus. Deus se volta para o povo de Deus. Você pode dar glória para Jesus nesta manhã. E que seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acontece que o rei Josias ele passa. Você sabe que para todos. Deus tem um tempo de começar. E um tempo de terminar na obra. Um tempo que Deus na vida de Josias passa. Então assume o outro rei. E o outro rei esquece-se das manobras. Como também dos feitos do rei Josias. E ele começa a declinar outra vez. Aí que acontece um forte declinho espiritual outra vez. Dessa vez mais grave. Dessa vez pior. Dessa vez uma intensidade maior. Dessa vez uma dimensão maior. A crise se instala de uma forma muito triste. De uma forma muito estranha. De uma forma muito cadaverga. Sim, senhoras e senhores. De uma forma muito crucial. E você sabe que quando a crise chega. Ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de algumas coisas negativas. Quando a crise se instala. Vem com ela as necessidades. Quando a crise chega. Vem com ela fome. Quando a crise chega. Vem com ela ser grande. Quando a crise chega. Vem com ela a briga. Vem com ela a contenda. Vem com ela a desavenza. Vem com ela a desarmonia. E você sabe perfeitamente. Que a crise quando vem. Ela não olha nível social. Quando a crise vem. Ela não olha quem é intelectual. Ela não olha quem tem e quem não tem. Quando a crise vem. A intenção dela. É bater para ver a queda. E assim que aconteceu. Uma crise espiritual muito forte. O bendito seja o nome do Senhor. Se abateu naquela época. Um desvio muito grande. Peruso. E acontece que isso trouxe grande preocupação também. Na tímida de juntar. Bendito seja o nome. Que nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo. E esse alguém não foi outro. Foi abatou. Ele ficou preocupado com essa crise. Olha aqui para mim. Senhoras e senhores. Ele viu no meio do seu povo. Que a crise se instalou. A crise espiritual. Uma crise moral muito forte. O cidadão do seu reino. Da sua casa. Seus compatriotas. Bendito seja o nome do Senhor. Diziaram a conduta moral. Eles oprimiam necessitado. Oprimiam riqueiro. Oprimiam pobre. A caristia foi muito alta. A inflação foi lá em cima. E os poderosos e os ricos só tinham prazer. Era oprimir, massacrar. Era matar. Era pisar na galganda. Olha aqui para mim. Ele olhava também as pessoas. Bendito seja o Senhor. Porque era o responsável. Bendito é o que Deus diz. Israel. Pela liderança eclesiástica. Mas eles também estavam em crise. A lei estava em ruína. Em Israel. Eles olharam ao lado de fora. A localização que rodeava o Estado. Estava em ascensão. Por meio da Babilônia. Que estava levantando-se o seu império naquela época. Sim. Tentando destruir a Síria. Tentando destruir o Egito. Que era uma potência. Com as novas bases. Os babilônios queriam a verdade. A todo custo. Dominar todo mundo daquela época. Então para eles dominar. Eles tinham que ter uma política muito forte. De guerra. E de batalha e de peleja. Eles tinham que dominar. Eles tinham que massacrar. Eles tinham que humilhar. Tinha que se calizar. Então as notícias chegaram também dentro de Judá. Que Babilônia estava prestes a sitiar. E invadir a Judá. Essa grande notícia. Ela impactou a vida do profeta Abacuque. Abacuque disse. Tem alguma coisa errada. As coisas não estão certas. Essa crise veio para nos destruir. Para nos desestabilizar. E para acabar conosco. O que é que nós vamos fazer? Ele opera para o Deus de Israel. Mas quando ele opera para Deus. Ele tem um sentimento. Ele crê e ele percebe. Que Deus não estava mais conservado da terra. Que Deus havia abandonado. Olha aqui para mim. Senhoras e senhores. Que Deus havia esquecido. Ele não via mais manifestação de Deus. A palavra de Deus era desprezada. No meio daquele povo. Ele observava. E que liderava. Que estava no apogeu. E era líquido. Até porque o seu povo Judá. Havia caído no pícaro. E que foi o Senhor do avivamento. E caído lá nas profundezas. Da opressão. Da injustiça. Ele olhava e via. Que o injusto. Aprimia o injusto. E quando a sentença saía. Era de forma negativa. Era de forma estranha. Aí o amor que diz. Não está tudo errado. Tem alguma coisa errada. Só existe uma coisa. Que pode mudar essa história. É um poderoso avivamento. É o céu se abrir. É a glória de Deus descer. É a libertação do Senhor descer. Mas mesmo assim. Ele fica triste. Quando ele olha. O lado de fora. Sabe da notícia. Que a patrimónia poderia. A qualquer momento. Invadir o seu país. Ele fica triste. Ele olha para dentro de si. Do seu país. E vê que ele nem mais procurava o Senhor. Ele leva fácil o rosto dos cidadãos. Que poderiam influenciar. E ser uma melça. Naquela época. Eram pessoas pecadoras. Pessoas índias. Descompromissadas com Deus. Pessoas desviadas da verdade. Pessoas que desprezadas. E profanavam o nome do Senhor. Ele procurava um deletivo. Para a alma. Ele encontrava. O único recurso que ele encontrou. Foi o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mas o nosso Deus. É aquele que não mandava. O coração contrito. O coração quebrantado. Deus resolve. Entra em cena. Na vida de Abacuque. E me abrir a mente. Mostraram onde estava. Deus da situação. Olha aqui para mim. Senhoras e senhores. Todos nós entendemos perfeitamente. Que quando a crise se instala. Ela tem um potencial duplo. Ela tem um poder duplo. Olha aqui para mim. Que poder duplo é esse, Senhor Pastor? O poder da crise quando vem. Ela tem um poder duplo. Ela funda o homem de uma vez. Ou ela põe o homem lá no pícaro. O homem precisa descobrir duas coisas da crise. Ele não pode abrir mão. Ele não pode desistir. Ele não pode recuar. Ele precisa ter uma visão muito dinâmica. No meio da crise. No meio do renaval. No temporal. Que aquela crise. Pode ser a oportunidade de Deus levantar ele. Colocar ele no lugar que Deus quer. Eu esta manhã. Na autoridade do nome. Nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Eu vim dizer a todos vocês. Que estão vivendo um momento estranho. E complicado na sua história. Você não deve se enriquecer. Para não comprar um cia leve. Porque Deus permite. Ele que vem nos sofrendo na nossa história. Porque Deus quer colocar no lugar maior. Deus quer colocar você no nome destaque. Deus quer colocar você no lugar que o diabo já vai entender. Se você até que entra nesta realidade. Joga tua mão para o céu assim. E não olhe para Jesus de Nazaré. Porque ele é fiel. Ele vive. E ele reina para toda a realidade. E ele está de glória a Deus. E ele está de glória a Deus. O Senhor escute. Abacuque fica estranho. Ele fica nervoso. Ele vê ao seu retorno as nações. Que querem invadir o seu país. O seu povo. Ele olha dentro do seu povo. E pensava que a mão de Deus não está ali. Ele não vê mais a palavra de Deus. Ele vê que o seu povo está em minha crívia espiritual. Ele vê que o carro do avivamento. Assim se assumpriram. Não tinha mais aquela chama. Ele tentou o Senhor para sempre. Mas a vista que Abacuque, segundo alguns historiadores. Ele fazia parte. Ou era mesmo a família dos devintas. Sim, tinha a responsabilidade no tempo. E levar o povo à adoração. Você sabe que o verdadeiro adorador. Ele não pode viver sem sentir a presença de Deus. Todo adorador que não sente a presença de Deus. Ele sofre. Ele sofre de manhã. Ele sofre à tarde. Ele sofre à noite. Ele fica inquieto. Ele não se acomoda. E quando Deus não fala com ele. E quando Deus não se manifesta. Ele não para de buscar. Ele não para. Ele fica procurando. Analisando a história. Por que Deus? Tudo me toca. Não fala comigo. Porque o verdadeiro adorador. Não pode viver sem a presença de Deus. A presença de Deus é fundamental. É tudo em nossa história. É tudo em nossa vida. É por isso que esse Congresso está sendo marcado pelo poder. E pela manifestação do Espírito de Deus. É por isso que nós estamos vendo Deus atuando aqui. Porque esta casa é reprada. E adorador de verdade. Não é adorador de mim que gera. Mas é adorador que está saindo a Deus. Mesmo embaixo desse sol que é o que é grande. Mas nós estamos aqui dando glória. O nome do Senhor. Quem não quiser vir, não venha. Mas eu sou adorador. Você, cara louco. Quem é adorador? Levante a mão e adore a Deus aqui nesta manhã. Oh, recebe a presença deste Deus. Recebe a presença deste Deus. Bendito o Senhor. E Deus tem um compromisso com o adorador. Olha aqui pra mim. Abacuque, na verdade, como responsável pela adoração ao templo. Bendito o Senhor. Ele resolve fazer uma oração em forma de canto. Bendito o Senhor. Ele resolve cantar. Imagine que você é triste. Você é mais de pressão e opressão. E você é inventado. Só um adorador de verdade pode fazer isso. Só quem é adorador de verdade, por isso que o diabo fica doido. Ele fica vilomado. Ele fica arruinado. Quando ele tem um adorador de verdade, ele dá pressão na onda. Dá pressão com o peso sobre o ombro. O jogo sobre o ombro. E ele ainda consegue libertar. Adorando a Deus. Isso é coisa que só adorador sabe fazer. E aqui tem um adorador de verdade. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o adorador de verdade? Adore ao Senhor, Jesus. É impossível, meu Deus, eu responderei. É um adorador de verdade. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aí é uma coisa que ele vai buscar a Deus de baixo de pressão. Ele sente a opressão se acrindo de todos os lados. Bendito ao Senhor. E quando Deus percebe que o seu adorador está vivendo de baixo de pressão, a depressão querendo pegar, aí Deus vem e abraça Abacuque. Por isso o nome dele significa abraço. O abraçador, glória ao Senhor. O que é que Deus faz? Deus percebe que a depressão e a opressão estão só dominando o seu adorador. Aí Deus diz agora é a minha vez. Eles estão me derrindo espiritual, mas eu tenho um adorador de fato de verdade. Ele está preocupado com o bem-estar espiritual e eu não vou abandonar o de todo. Eu vou descer onde está Abacuque e ele desce onde está Abacuque. Ele abraça Abacuque. Ele capacita Abacuque. Ele torne e fica Abacuque. Ele mexe Abacuque. A tela do dano, a bateria estava descarregada. Já vai desce, deixa comigo Abacuque, você não vai ficar assim não. Glória ao Senhor, eu vou recarregar sua bateria. Ele abraça, ele capacita. Sabe por quê? Porque não era só Abacuque que estava em crise. Existia os fiéis adoradores. Aqueles que choravam e clamavam por um avivamento poderoso. Como os sete mil que não dobraram os joelhos. Esta família não tinha uma coragem que deveria. E de doce ou de bradar, como eu nem disse na cara do rei. Mas tinha uma cança de orar ao Senhor e dizer, Deus não nos abandona. Manda um avivamento. Deus não nos abandona. Manda um avivamento. Deus não nos deixa só. Manda um avivamento. Não é assim que você vai. Quando a sua casa ainda tem crise. Quando a sua família ainda tem crise. Entenda, você que é com a luna no seu lar. É com a luna na sua casa. Você que é o referencial lá dentro. Você vê que a casa está quase subvindo. O que é que você faz? Você vai para os pés do Senhor. Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tenho. A crise tenta me abater. Mas eu acredito em ti. Eu confio no Senhor. A minha fé está em ti. A minha fé está em ti. Me socorre, Jeová. Me socorre, Jeová. Me socorre, Jeová. E do outro lado de a crise. A crise vai matar. A crise vai destruir. A crise vai se fazer até quebrar. Aí, Jeová diz, deixa comigo. Eu vou lá te abraçar. Eu vou recarregar sua bateria. Eu vou me encher de graça. Que é o teu idade. Pedido, seja o nome do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra com o pés do profético. Diz o Senhor. Desde o pós-pés, o Senhor Deus vai preparar um grupo de adoradores diferentes. Porque está vindo frisos por aí. E você não vai se abater nesta crise. Você vai começar aqui e vai sair do outro lado. Porque Deus, Ele é contigo. Adorar o Deus assim. Vai. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Segura a mão do teu irmão. 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 Segura aí, por favor. Segura um minuto a mão do seu irmão. E você vai falar uma palavra para Ele. Em nome de Jesus. Diga para Ele assim. Olha, o vento da crise e do negrinho vai sopar, diga. Mas Deus conta com você, diga. Deus conta com você, diga. Deus conta com você, diga. Fique certo que Deus não vai te abandonar, diga. Fique certo que você não vai estar só, diga. Fique certo que você vai falar o nome de Deus. Fique certo que você é o preferencial de Jeová. Fique certo. Eita! Amado no interminacional. Adorar o Jeová. Adorar o Jeová. Fique certo que vai dar tudo certo. Deus não vai te abandonar, adorar tu, sim. Amada, sun—amada, 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 sun—amada. Ora, vacante, urinical, sun—amada, 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 sun—amada. Deus está me dizendo que conta com o grupo de mulher infalente e destriminas que tem aqui nesta igreja. E pé, catute, minuto, apaco. Outra hora cuja voz tem chegado lá no céu Deus tem ouvido as vossas orações E Deus vai abrir o céu com resposta pra você Diz o Senhor O Senhor é 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 o Senhor Escute, como não era só Abacuque, mas tinha também aqueles Com sete mil Não havia dobrado o seu joelho Abacuque precisava estar forte Abacuque precisava estar Revestido, Abacuque precisava Estar cheio Abacuque precisava estar cheio de Deus Movido por Deus Você sabe que uma pessoa Movida, uma pessoa animada Uma pessoa com a chama Pentecostal, acesa Onde ela chega, influencia Onde tiver cinza Ela tem a graça de soprar Bem-vindo seja o nome do Senhor Jeová Uma pessoa animizada pelo Espírito de Deus Uma igreja vivada Cheia do Espírito Obrego, cheia do Espírito do Senhor Quando ele chega a coisa montar De volta Muda de cenário É impossível Alguém cheio do Espírito Alguém compartilhado de Deus Quando ele chegar A coisa não montar Você sabe que é assim E eu não gosto de profeta frágil Eu não gosto de profeta gelado Eu não gosto de profeta fracassado Deus levantou profeta pra mudar cenário Deus levantou profeta pra mudar situação Deus levantou profeta Foi pra trazer exatamente O dinamismo do meio do povo Deus levantou profeta Foi pra mudar história Deus levantou profeta Foi pra ser a guarda de Deus Uma geração corrupta Deus levantou profeta Foi pra magnificar o nome dele Quando o povo se desvia Deus levantou profeta Foi pra caminhar na direção do planeta Deus levantou profeta Foi pra prazer dizer que Deus é Deus E que manda no céu E que manda na terra Deus levantou profeta Chegando o menino a ser Você sabia que você é um profeta Que Deus está levantando nesta geração Deus me mandou a dizer isso aqui agora Você é um dos pais Que Deus escolheu Que Deus está levantando nesta geração Pode te preparar Porque o que Deus vai fazer contigo Será tão forte Deus me mandou a dizer que Deus está levantando nesta geração Porque aqui dentro tem uma sala de queima Diz o Senhor Glória para a sua glória 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 Quanto mais um cenário caótico Crítico Feio Entre mundo E o céu Eita Eita A presença A presença dele aqui O meu pé está pegando fogo Quanto mais um cenário crítico Feio Estranho Eita Jesus Mais era bom Para a profeta Que é isso É verdade A Bíblia diz que um dia Deus chegou Mas é que era Aleluia A crise era forte Israel já tinha dado como morto Que nem existia mais Mas hoje é igual Então o pensamento de Israel era este Nós se acabamos Os nossos sonhos destruíram-se Foram todos por aí abaixo Fomos desormados Fomos cortados Esperança Nós não temos mais Não somos mais nação Nós somos um bando de escravos Comenados a morrer Quem olha para a nossa face Não vê mais alegria em nós Nós somos um povo de Deus Um povo escolhido Mas a alegria fugiu de nós Estamos abandonados Encomendados a morrer aqui Queimando aqui E a culpa não nosou Sim, nós estamos destruindo Não temos mais o que fazer Fizem uma outra base na história E viram em sua tristeza Aí Deus disse o que é E dica o Senhor como é a história Estão movidando da minha capacidade Deus levantou Olhou lá no meio E disse lá tem um profeta E quem é o profeta? E Ezequiel Mas ele também está no meio dos cativos Não importa onde ele estiver Onde ele estiver Ele é profeta Só que Ezequiel Ele é um profeta um pouco depressivo Era um pouco triste Porque era profeta Profetizava Mas estava cativo também Aí Deus chega E Ezequiel Pois não Fica em pé Que eu quero falar contigo E da glória Toda o tempo Olhe rapaz É Deus falar contigo Tem que estar em pé Saia desse marasco Diga Saia desse lugar Que encarga a tua visão Tu é profeta na tua igreja Na tua casa Na tua rua Tu é profeta de Jeová Profeta de Deus É diferente Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Fique em pé Ezequiel Você está pronto Para dar um passeio comigo Eu estou pronto Oh glória Obrigado E Deus mostra Abre a visão Ezequiel E mostra um cenário Cadáver Estranho Feio E diz O que é que você está vendo Ezequiel Senhor Eu estou vendo um vale Mas ele está cheio de ossos Dá mais uma volta Dá mais uma volta Ezequiel Qual é o detalhe que você descobriu Quando ele vai Está cheio de ossos Eita Deus Eu descobri Que são muitos ossos São bastante ossos Dá mais outra volta Certifica-te mais Que eu tenho uma pergunta Para te fazer E ele vai Dá mais uma volta E aí Ah Eu descobri mais uma metade Eles estão todos Sobre a farsa do vale Não foram se apetados Ou seja Foi um grande exército Que foi destruído Desonrado E não tiveram a honra De ser se apetado Isso era a cultura da época Não podia morrer No solitário em batalha E deixando Exposto A salva de rabina Tinha que se apetado Mas na era Estranho Sobado Representado Pelo vale De ossos secos Aí Deus Diz Dá mais outra volta Ele dá outra volta E aí O que é que você descobri? Ah Eu descobri Que eles além Estarem secos Estão sequensivos Ou seja Não tem nenhum vestígio De vida Não tem nenhuma Célula viva Deus disse É isso ali É isso ali Não presta Para nadar Nem para fazer pente Nem para fazer botão Nem para fazer nadar Não presta para nada Se pega nele Espanela Parecendo mais Pega a calcária E Jeová Para dar Aleluia Tem jeito Esse negócio aí Tem jeito Ah Jeová O Senhor É quem sabe Na resposta É coisa complicada Jeová disse Tem jeito Sim Tem Que Deus tem Ele precisa De um ativamento Ai Mas o que é que vai fazer? Olha O que é que vai fazer? Foi para profetizar Para abrir a boca E liberar A palavra profética Se a palavra profética Sair na tua boca É impossível Semar a mão no mar Amor Amor a Deus Amor a Deus Oh meu Deus Que coisa boa Então tá na minha boca Tá na tua boca Vamos fazer um teste Vamos E o que é que eu vou fazer? Abra a boca E profetizar Eu vou dizer o que? Diga Ossos secos Ouvi a palavra Do Senhor Eita meu Deus Meu Deus Meu Deus Levante a mão assim Levante a mão Levante a mão Todos vocês que estão aqui Nesse ginásio Nesta manhã Só levante uma das mãos assim Levante uma das mãos Levante uma das mãos O Senhor Ele vai dar um toque poderoso Na sua mão Que é a mão de um profeta E profetizar Aleluia Onde você colocar a mão E o irmão Que está no seu lado Se na cabeça Se no ombro Se no peito Você vai abrir a sua boca Agora como profeta E vai haver Uma manifestação divina Na vida desse sede que deu Se você estiver no mesmo espírito Que eu estou aqui Você vai perceber Alguma coisa diferente E o que é que eu vou dizer? Você vai falar Para o seu irmão Se eu sou profeta de Deus Eu estou liberando Uma palavra profeta de Deus Para a tua casa A tua casa E a tua vida Não vai ser mais A mesma vida Vai Um, dois, três Mas isso faz isso Coloca a mão do homem O teu irmão Diga se eu sou profeta de Deus A tua vida vai mudar Segundo a palavra de Deus É Você é profeta Eu me quero uma palavra Com o peso do profeta Nesta manhã A tua casa vai ver A atuação Da mão de Jeová A mandação da palavra A mandação da palavra A rei de sete Adore a Deus Esta manhã Cheio de dominácia Oh, pode adorar Eu vou deixar você adorar Por um minuto Porque Deus quer derramar Do seu Espírito Sobre nós Desta manhã Aproveita bem Aproveita bem Aproveita bem Que liga no céu Que preocupa agora Com o calor Que preocupa Com a manifestação de Deus Porque a tua casa Que Deus Desta manhã Está interessado E entrará em mudar O cenário Porque o nome dele Precisa ser qualificado A palavra A profeta E na promessa Que existe dentro Da tua casa Precisa por Deus Agora Agora Recebe aí a graça de Deus Vai Recebe Abra a tua boca E adora a Jesus Tem gente profetizando Deus está mudando a escola Está mudando o cenário Você é profeta Você é profeta Profeta de Deus Diz o Senhor Esta manhã Se você se encher de Deus Nesta cidade vai mudar A única que está A profeta do Senhor Escreverá a única A profeta Vai a demudança 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 Em todas as áreas Da leira Pelo poder No nome do Senhor Você é profeta Profetizando Profetizando Ele fala A palavra do nosso Senhor Interessante Isso Ainda houve um ruído Ruído é barulho Glória a Deus É o que está acontecendo aqui Movimento e barulho Você dando Glória ao Senhor Mas aconteceu Por causa da palavra O profeta Deixa eu dizer uma coisa Para você Sua casa não tem crise Sua filha está em crise Abra a boca O profeta Abra a boca O profeta Quando chegar em casa Abra a boca Ele fala A crise fala O problema Aqui quem está falando É o profeta E a profeta Que isso é de Jeová Em nome de Jesus E pelo poder Da palavra Pelo poder Da palavra Eita Não sei o que Jesus diz Se você tiver fé Como o grão de mostarda Que eles a estimou De literal Sai De aqui para falar E nada Vou encerrar Impossível Onde tem profeta Abra a boca Onde tem movimento Onde tem profeta De Deus Me remunizo Onde tem profeta De Deus Tem barulho Tem barulho Tem barulho Glória a Deus Glória a Deus E ele profetiza O nosso Serbo Sua casa O que é Amado Senhor Quando ao remunício E ao movimento Do valioso Parece que eu vejo A mente nossa Você sabe Que era viagem Parece que eu vejo Esse aqui é um assustado Deixa o papai trabalhar Deixa o papai trabalhar Como diz o meu filho Deixa o papai O que é que é que é Você pode agora Você pode agora Você pode dar alegria Você pode magnificar Isso é profeta Profetizando Entregando a mensagem Vai cantar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Isso é o meu conselho Vai mudar Vai mudar Vai mudar vai mudar glória Deus meu Deus que coisa linda é na doliminação vai mudar vai mudar porque quem manda é seu vai mudar vai mudar vai mudar vai mudar vai mudar ele procediza depois do movimento ele fica assustado e quer que eu veja o profeta não pode ser fica aí você vai profetizar outra vez aleluia vai profetizar outra vez eu vou dizer o que? clica pelo poder da palavra para entrar a carne e entra a pele e assim faz glória ao Senhor e depois também dá faltas profetiza agora o chão vem dos quatro cantos que aí só está o exército de carreira e carreira nem da aleluia nem da glória nem se manifesta então eu quero convidar profeta existe um vento vem com o Senhor e Deus disse assim eu vou fazer com toda casa de Israel mas para mudar cenário é o profeta que está com a palavra quem crê diga amém é como se Deus dissesse assim o profeta meu filho ele é usado no momento do caos no momento da crise é que o profeta se manifesta é como se Deus dissesse não se entregue não tenha uma atitude passiva a coisa está caindo para lá e para cá e você está em minha vontade não faça alguma coisa se levante use a autoridade de profeta e diga no poderoso nome de Deus que eu sirvo aleluia vai montar essa história pelo poder do nome de Jesus Cristo aleluia glória a Deus então olha aqui para mim o profeta Abacuque Deus resolve abraçado tinha outros que precisavam de ajuda bendito ao Senhor mesmo no meio da crise o profeta achando que Deus havia saído do cenário da terra havia abandonado não havia manifestação de Deus nem da palavra de Deus havia sido desprezada Abacuque vai orar é quando Deus se manifesta se você ler o livro do profeta Abacuque você vai ver que ele começa no estado espiritual crítico o estado inferior do profeta crítico mas ele termina diferente depois que ele tem um encontro com Deus aleluia como profeta olha aqui para mim ele vai buscar o Senhor e quando ele vai orar a Deus ele diz olha nunca solução para esse problema para esse declínio precisa ser um avivamento mas aí eu descanso ele tem a resposta e ele vai orar quando ele vai orar tem crise timide depressivo tristúnio acento arruinado Deus percebe que o seu profeta é um grande adorador naquela época e Deus não resolve abandoná-lo aí Deus vem o seu encontro Abacuque ouro não você está pronto a escrever o que eu vou falar estou glória ao Senhor então escreva escrever para quem ora tipo grupo de pessoas esperando orando e pedindo por mudança todo um avivamento que vinha se marrer ajudar bendito é o Senhor então você sabe que quando você pede algo e não vê resposta a tendência é desanimar é verdade ou não é? a tendência é desistir ah eu vou desistir eu não recebi resposta até agora com certeza Deus não está nisso ou isto não é da vontade de Deus então eu vou abrir mão nisso mas o profeta e o adorador verdadeiro que clama por um avivamento por mudança não desiste com facilidade ele ora um dia ele ora dois três como Daniel como povo do dia de Pentecoste ele não abre mão dos seus ideais aí Deus deixa para Abacuque você está pronto estou então você vai escrever aí faça um painel macro uma coisa grande aleluia e escreva em letras garrafais para ti quem passar até morrendo possa ler glória ao nome do Senhor e que mensagem é essa? é uma mensagem de esperança é uma mensagem que conforta é uma mensagem que consola uma mensagem que anima uma mensagem que ressurge das cinza o que está perdido é uma mensagem que ressuscita é uma mensagem que vai aflorar olha Deus coisas que não afloravam mais é uma mensagem daquele tipo de pessoa olha aqui pra mim que começou no apago no poder e no afão no pertecorte mas depois a chama apagou uma crise veio um vento sofrou qualquer tipo de coisa parecida escute e a chama apagou as esperanças foram embora ela agora está vivendo aquele tempo depressivo aquele tempo de perca aquele tempo de não nada mas acerta aquele tempo que é só tribulação é só descendo é só pra baixo é um tempo que não nasce mais é um tempo que morreu todo sonho todo onero todo desejo parece que a mãe morreu aí na fé aberta a serpultura e foi sentado aí que eu disse escreve a mensagem da esperança escreve a mensagem de ressuscitar sonho quem passar e ver se tiver sonho vai ser ressuscitado se tiver prostrado vai ficar em pé se tiver tentado vai andar correndo se tiver triste vai ficar alegre glória ao nome do Senhor esta mensagem você pode escrever em pé verdade e o que é que eu vou escrever escreva que a mensagem ou a visão tem um tempo glória ao teu tem um tempo determinado diga glória pra Jesus comigo levante assim a sua mão levante assim a sua mão levante assim a sua mão diga no seu irmão continue buscando continue buscando e você está se aproximando do outro tempo continue buscando que você está se aproximando do outro tempo diga askęs do céu vão se abrir as porta do céu vão se abrir a sua porta do céu vão se abrir os porta do céu vão se abrir e quando se abrir vai ser derramada um beijo beijo pra tua filho pra tua culpa pra teu marido pra teu sonho pro teu ministério pra tua alma do Teu Espírito, ó glória ao Senhor Deus vai derramar a mesa está cegando o tempo, eu disse assim escreve que o tempo está cegando o tempo eterno se tardar esta promessa não se desespere eita glória não entre em parafuso não entre em confusão de mente se tardar é como se Deus estivesse dizendo eu estou em controle de todas as coisas está tardando para você que é ansioso, mas para mim está dentro do tempo, mas tem um detalhe enquanto não chega a resposta, você não morre ninguém mata você ninguém vai destruir você tudo que prometia que eu respeito apesar de toda crise vai estar em pé está em voga está ativo, está valendo glória ao nome do Senhor Jeová a doença não te pega ela rola para lá, rola para cá mas ela vai sair fora porque você está no aguardo de uma palavra que eu prometi eu quero dizer esta manhã que aqui tem gente no aguardo da palavra profética e da promessa de Jeová glória ao nome do Senhor Jeová espera e aguarda porque a visão tem um tempo se tardar e espera porque não tardará e Deus ainda manda uma mensagem dizendo nesse tempo de teclinho espiritual o justo ele vive e ele vive por muito elemento ele vive feio da fé com glória ninguém mais acredita que vai mudar todos pregam e testificam que acabou só o justo desponta a bênção a multidão movido pela fé que tem eu não estou vendo sanidade mas creio que Deus vai voltar a história aleluia eu não vejo porta aberta todos já não me farão e disseram que não tem gente mas eu sou diferente eu acredito que Deus não está dormindo e ele virá ao meu encontro porque eu sou da fora tomo liberdade glória a Deus e acredito nele cada vez que ele acredita que Deus ainda está vindo você acredita em uma crise em uma circunstância todos dizem que desista todos dizem que ela está certo todos dizem que é melhor quando não dá todos dizem que é melhor esquecer uma tela esquecer um sonho mas o justo no meio tudo é crime meu Deus do céu o desfile perde o curso sabe aquele dia que aconteceu aquela coisa negativa que não estava no seu espírito não estava na sua agenda não estava no seu currículo não estava no seu plano mas aconteceu e quando aconteceu fez você perder fez você chorar fez você se frustrar fazendo você se levantar pela patrocada fazendo você perder seu sul estacando todos de cabeça toda a alma todo no peito sim como se não bastasse alguém ainda pega que você não vai conseguir exatamente nesse contexto desse clima que o justo viverá pela fé ele não é ele não é ele não é ele não é ainda que eu não estou ouvindo a voz dele mas eu sei que alguma coisa vai acontecer eu percebo pelos olhos da fé sim pelos olhos espirituais que ele vai me deixar de ser bem do seu senhor é quando Deus vem e fica quieta fica quieto amedronta a visão tem vem por eternidade pode acontecer mas também quando ele vem vem a ter saia do meu vem destruir sua planeta vem que é frango a batalha saia da frente pela lei saia da frente saia da frente pela lei saia da frente pela lei o nosso rumo e tudo na lei tá brincando na nossa embarcação saia da frente viver saia da frente sai saia da frente demor saia da frente saia da frente eu saia da frente da frente uma vez que a gente concluiu a resposta da frente o Senhor é comalecimento Jesus olha Deus falou para abacante 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 levou o espírito abacante agora não é aquele crente que mais era um escorpiado é ele não é aquele crente que mais é abacante abacante busse não mudou o cenário mas abacante mudou sim a sua costura diante de Deus, ele começou a ver, Deus, que pede o céu da terra, bendito seja o nome do Senhor, que ele me reina para toda a eternidade, Abacuque começou a ver, e a costura de Abacuque a palada de Abacuque, a palada de Abacuque, a palada de Abacuque, a palada de Abacuque, a palada de Abacuque que andava para Abacuque, ouvia mais em um sintoma de depressão, como você vê muita gente, é verdade, não é? Nós todos temos depressão, porque a mão daquele escritório, a mão daquele escritório, a mão daquele escritório, a mão daquele escritório, que está sofrendo, sim, parece que pegou a cabeça, a depressão veio, a pressão pegava lá em cima, da coisa ruim, é verdade, você sabe que assim, nós somos muito vulneráveis, irmão, Deus está no controle das coisas, as coisas vão mudar, pelo poder, óbvio do Senhor, não perca a sua cabeça, não perca o seu sono, não, 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 mas firme-se do Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, a crise vem, não tem problema, mas quem tem o poder de mudar ela, é o Senhor Jesus, e Ele muda no tempo dele, para que a glória seja somente dele, bem-vindo é o Senhor, ele vai mudar, não tem problema, ele vai mudar, fique em paz, venha se arrastando, antes de qualquer jeito, a casa do Senhor, mas venha, não deixe de vir, faça com a Bacu que venha, alguém pode perguntar, mas foi independente de uma crise dessa, a minha confiança não está na crise, mas a minha confiança está no Deus, que Ele fez os céus e a terra, a glória ao Senhor, para que a Bacu que faz, mas Ele muda o seu perfil e a sua costura, e a melhor é o Abacu que é o Abacu que, a paz do Senhor ainda vai ser crente, agora quem manda aqui é o índio, quem tem vez aqui, é o inimigo, aí me dá o prego a desce, o teu Deus não manda mais a nada, quem está por cima é o desobediente, quem tem tudo, é quem não adora, é quem não glorifica, você é tão crente, você adora tanto a Deus, olha a crise que você está vivendo, olha como a tua situação está, ei, olha aqui meu amigo, você ora tanto, mas o teu marido está fora da igreja, você canta tanto, mas o teu filho está fora da igreja, você perde tanto, mas tu está desempregado, você perde tanto, mas nada é ver, não tem como sobra, é assim que as coisas, é a coisa, é a coisa, você faz tempo, você ora, você rejuva, você se dedica, você faz para Deus, você poderia estar em casa agora, desultando com a conchê, com o seu lado, com a sua família, mas você está aqui, sua casa está em casa, as coisas não estão bem, você sabe que segunda-feira, é um dia de preocupação, sua mente vai entrar em parafuso, porque você não sabe como resolver, já pediu a Deus, e lutou ansiosa, para que uma palavra, viesca, a sua direção, conservante ao seu problema, e nada aconteceu, parece que você se sente abandonado, como uma batu, parece que Deus não vê você, parece que Deus não te trabalha, o cenário que você está vivendo, parece que a palavra dele não tem mais poder, nem eficácia na sua vida, tudo está estranho, tudo está diferente, você olha para o lado, olha para o lado, e vê que quem pode é o ícone, quem pode é o ícone, quem tem o ícone, o céu que é santo, o céu, parece que Deus não olha para você, não gosta de você, dá até entender, que Deus favorece, mas quem quer, é verdade, é o que tinha esse sentimento, vai para o meu Deus, e se espera, e você vai ver, o que é que vai acontecer, eu estou na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, e não vou morrer agora, tem muitos que sofram na mente de crente, dizendo que Deus não vinha para você, ele entende, porque quando Deus vai vir, é o teu encontro, vai invadir a tua casa, a tua vida, se o teu contexto, como a quente mudança, o grande avivamento, vai acontecer, se você acredita nisso, já na tua mão, acima, e começa a adorar, o reino, vem daqui, até agora, ocorre, em nome de unitar, adorre a Deus, 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 quanto mais é ser luz, quanto mais você se entrega, quanto mais você se negra, Mas a crise se instala Como se não bastasse A indecida doido daqueles que me postam de você Para retornar a você Ainda fala mal E como se não bastasse que o diabo não usa alguém Para dizer a você que o fulano falou mal Para você, para investir em mais Para colocar o seu autoestima lá embaixo Aí você diz ainda mais Essa, além da crise Ainda tem essa coisa ruim Ah, não está com nada, vamos animar Vamos desistir não É quando eu me explico na mesa Que eu vou te abraçar, eu vou abraçar Eu vou fortalecer você Eu vou tornar você como um murado de ferro Eu vou mandar você como uma coluna Como um baluante Eita glória Irmão, levanta assim a sua mão Eu sei que eu estou pregando para ver Que está vivendo o momento em toda a sua história E a verdade está participando do Congresso Mas dentro da sua alma está ferido Você está aqui, mas está ferida Você está aqui, mas nada está dando certo Eu vim fazer uma mensagem de Deus para você esta manhã Deus está entrando nesta casa, nesta manhã Com cura, com renovação, com vitória E Deus está na peleja Eu quero que você adore este Deus aí agora Adore Adore Muita gente que não sentiu Deus Começou a imaginar, analisar sua história E você no meio do temporal que Deus aqui disse assim Deus não me ama Eu não vou glorificar nem vou adorar porque Deus não me ama Não há motivo para estar alegre aqui esta noite Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui nesta manhã Para dizer a você Eita Deus Que não te é, meu pai Nome Nácia É me trope quem Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu estou sentindo a presença dele aqui no nosso meio Para dizer para você que as coisas começam a clarear a sua vida Na partir deste conversamento E você vai ver quem é o seu Deus E o Espírito de Deus me dá uma orientação Para que você mais uma vez segure aí Ou abraça uma das suas irmãs Só coloque a mão no ombro dela aí Porque o mesmo Espírito que confortou a Bacuque Vai confortar a gente aqui nesta manhã E você vai adorar o seu Rá Coloque a mão no ombro dela Coloque a mão no ombro dela Sim, 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 coloque Para ajudar E você pode dizer Ainda que Para te servir Jesus, eu tenho que chorar Te seguirei Ouvir o pescar Sobre contigo É bem melhor E me quer chorar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem morar Perdoa-me 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 Porque às vezes Não consigo nem morar 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 Acabado Tutorial É porque às vezes Para achar Eu não consigo nem morar E aqui Eu não consigo nem morar Eu vou saber Amém. 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 Eita, meu Deus, eu estou sentindo a glória Agora o amor de Deus está aqui Agora o amor de Deus está aqui Levante as mãos assim que adoram Todos adoram a dor de Jeová Isso, 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 isso Agora sim, mas para a vontade De nunca ler uma palavra de coração a Ele E diga, Deus, tu estás no controle Diga, tu estás no controle Diga, eu não vou abrir mão de ti Eu não vou desistir de ti Eu não vou abrir mão dos meus propósitos Dos meus ideais Eles vão dar comigo, Deus Sofra pressões deste mundo pervertido Sofra pressões dos noventos perdidos Sofra pressões das filosofias e lealogias validas Mas siga no coração de Satanás Mas não atrem mão dos propósitos de Deus Porque Deus vai mandar um poderoso avivamento Deus vou mandar um poderoso avivamento Eu não vou com a mão de Deus Eu não vou com a mão de Deus Deus vou chamar você Deus vou chamar você Quando você passar, você passa por alguém que conhecesse alguém Sabe o que vai acontecer aqui? Eu estou aberto aqui, meu Vai acontecer, depois desse congresso Quando você encontrar a pessoa que tem experiência Relata Eu vou levar assim E vai crescer Um abraço que você der Alguém, ele está gelado A partir desse congresso, esse alguém não tem a cor Vai ser diferente A sua casa vai mudar Tudo isso que tem a cor Vem, vem aqui, chamando, vai na casa Para ele, eu vou levar aqui de você Você vai entrar na minha casa Com a prata do céu Eu vou levar aqui só A tua casa Um abraço Meu Deus Olha, olha, olha Olha só E conversamos aqui Sabe, minha filha Sabe, minha filha Sabe Sabe Olha, você tá benIO Não ta perdoa, não ta perdoa, não ta perdo por causa do trabalho Tudo que sabemos aqui é o que é de sorr Borracha de goias amigos A CIDADE NO BRASIL 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 Incalculável é o tamanho do meu Deus Eu só não tenho, ele é o próprio poder Por isso agora é rei, o povo aqui é rei O grande aqui é rei, o menor aqui é rei É tu, ele quer trair, é com ele, é tu, ele Eu fico pra ele, que é meu povo aqui é rei A promessa é dele, que é meu povo aqui é rei E eu fico pra ele, que é meu povo aqui é rei E eu fico pra ele, que é meu povo aqui é rei Por isso agora é rei O que é meu povo aqui é rei O que é meu povo aqui é rei Você vai ali embaixo, eu quero que você dê uma paz Pra aquele rapaz aí O espírito de Deus tá chamando aquele rapaz Que é uma grande obra, adressa a humanidade Esse rapaz aqui que tá chamando aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui Desça lá, desça lá Desça lá Desça lá Da marchando aqui Deputus, Edgar Duotvulcan Meu Deus que coisa linda É que mesmo senhor Eu não gostei que a minha rapaz É que eu não me apagarei O goiá O goiá Aquele rapaz ali Aquele rapaz ali Esse ali rapaz é tê Jesus esta manhã através do seu Espírito Está escolhendo você para uma grande obra Prepara o teu coração Porque a tua mente Deus está capacitando hoje Para imprimir mesmo a palavra Da tua boca sairá a palavra como uma parede de fogo Dá um abraço desse rapaz aí Dá um abraço desse rapaz aí Dá um abraço desse rapaz aí Recebe filho um ano no seio do ar Recebe aí Sou de Márcia Adora, adora a Deus Adora a Deus Abacuque não vale mais o mesmo Abacuque é um mercadente Abacuque não vale mais o mesmo E ainda vai ser crente triste Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na bebe Ainda que a fonteira não vai lá Seja rematada Ainda que no suado não haja um paca Toda a dia eu vou me alegrar Eu vou me encher de Deus Eu vou ser cheio Eu vou ser cheio Eu vou ser cheio Você quer ser cheia Você quer ser cheia Você quer ser cheia Abraça ela aí Abraça ela aí Abraça essa outra 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 Isso Essa daí Essa daí Caça-me minha filha O mano vem do Espírito de Deus Agora 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 A tua vida espiritual vai crescer a hora de passar Reserva aí Eita Eita Agora 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 Por isso agora é Deus É Deus É uma culpa que é grande Ele não sabe a gente E a Coração de Carnaval Pra ele O povo quer ir É de sete 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 Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair O que vai levar pra ninguém, o que vai levar pra ninguém O que vai chegar, é que eu não vou poder Se vem eu vou voltar por mim, vai levar pra eles Olha o meu filho, olha o meu filho, fica aqui naquele meio ali, eu vejo pessoal, parece que esse povo vai estar bebendo em lugar seco, te abraça esse povo aí, esse abraça aí, Deus do céu. Amém. 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 e os seus filhos só te envolver e os seus filhos só te envolver e você vai ver a glória de Deus aqui descer e você vai ver a glória de Deus aqui descer é glória de sonho, é glória de Deus e todo o poder cai na terra teOME fica na terra se harmoniza, olha que o poder vai компании descer é glória, 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 glória que esqueça de pôr mesa é glória, 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 glória Jéssou, o M Jesus, batido na glória, batido no povo que vem na glória Renó, Jesus, recorra a glória, recorra o povo que vem na glória Glória, 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 glória Se deixa de poder, glória, glória, glória Glória, 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 glória Hoje o Espírito Santo te enlouer Jesus, batido na glória, 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 glória Hoje o Espírito Santo te enlouer E você vai ver a glória de Deus aqui E você vai ver a glória de Deus aqui Glória, 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 glória Glória, 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 glória Se deixa de poder, glória, 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 glória Glória, 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 glória Boa! 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 Estamos, vamos, vamos, vamos,離os, la vida estamos aqui. Vamos aqui apanicônya! Grandão é independente, pessoal com o negócio doек. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá! Demaxinho, desculpa, desculpa a eles e tem muito. Demaxinho. Agora vai embaixo. Estão pagados! Essa noite vai sair dentro daqui pra casa carregada. Nunca aconteceu o que vai acontecer nessa noite do ensinamento do Brasil. Chegue cedo. Chegue cedo. Chegue cedo. E deixe os problemas da mão de Jesus. Previado. Adorado essa noite. Essa noite de Deus vai desencargar os céus. Numa viva mesmo, no dia mesmo, hoje a noite é tudo. Nem pega se ver, ele quer se ver, ele quer se ver, ele quer se ver, ele quer se ver. Tchau. 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 E se prepara, porque a gente vai sentir a mesma alegria que sentiu a Neomédia na vida aqui, nesta época, um chave. A alegria é tão profunda, parece que eu estava flutuando. Aleluia! Você vai se apaixonar por Deus, pela palavra de Deus, pela alma de Deus. Você nunca mais vai ser a mesma. A gente vai dar experiência a alguém aqui neste abogalhão e nesta noite, nesta igreja. Quem pode dizer a mim, eu derrubo o microfone. Um abraço que o meu irmão tenha prestado. Diga, o abogamento chegou, diga. O abogamento chegou, o nosso comércio, o abogamento chegou. Oh, abogamento. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.